Olá pessoas, aqui é o Léo e aqui é o Miguel e este é o canal PeeWee. Estamos só começando. Sim pessoas, depois de falar sobre várias sagas de terror, várias sagas que são muito importantes para o cinema, o PeeWee nunca tinha chegado nos musicais. A gente não quis nem fazer filmes top, nem filmes que existem e nem filmes lixo, a gente quis ir direto para uma saga de musicais. E hoje, nesse dia tão especial, nós vamos falar dessa que talvez seja a maior saga de musicais da história. É óbvio que a gente está falando de High School Musical, nós vamos trazer aqui o enredo desses filmes, algumas canções que talvez sejam interpretadas por nós mesmos e várias curiosidades, além obviamente da nossa opinião. Então apague as luzes do seu quarto e aqueça a sua voz, porque o show está prestes a começar. E quando você olha para o botão do like, você canta Libero, 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 libero sim E aí você, agora mesmo você tem 10 segundos para responder Quem é melhor? Omni-Man ou Capitão Pátria? Não dá, não dá, não dá, não rola. Essa foi a pergunta que nós fizemos a dois grupos de fãs, um grupo de fãs do Capitão Pátria e outro grupo que é fã do Omni-Man e nós fomos os juízes dessa disputa. Ela é demais, né? É isso mesmo e essa disputa aconteceu no canal do Prime Video Brasil e a gente, como o Léo falou, decidiu porque somos imparciais, entendeu? A gente não tinha lado naquela disputa. Às vezes o pessoal que defendia o Omni-Man vinha com ideias muito boas, mas aí as pessoas que defendiam o Capitão Pátria vinha com outros argumentos que faziam a nossa mente trabalhar. Tá ficando até perigoso, tô meio preocupado. Isso pode acabar virando uma batalha física. Não quero isso, pelo amor de Deus. Mas nós fomos lá e fizemos o nosso papel de júri, juízes e executores. E você pode assistir tudo isso no canal do Prime Video. Então corre no link que tá aqui na descrição, assista a esse conteúdo e, principalmente, deixa um comentário pra nós. É, deixa... Esse aqui é o pedido da parceria, entendeu? Vai lá, deixa um comentário pra nós, não custa nada. Fala assim, ó, vi, 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 adoro piuí. É que a verdade é o seguinte, tá? Tava lá a gente, mas outros influenciadores. Tinha o Rex, que adora fazer lá os cosplays. Tinha o Good Nerd. Tinha uma geek me disse. Tinha uma galera lá. Então vou ter vários comentários de outros criadores. Mas a gente quer ganhar essa disputa também, entendeu? Então a gente quer que o PeeWee apareça mais nos comentários do que outras pessoas, né? Yes! E a gente conta com a sua ajuda pra isso. Então vai no link na descrição, deixa o seu comentário e bora pro vídeo. Do teatro para o cinema e do cinema para o coração de muitas pessoas. Os musicais surgiram há muito tempo e têm conquistado bastante ali a crítica especializada e até o público. Mas uma coisa que a gente tem que dizer é que geralmente esses musicais são mais rebuscados e falam sobre temas mais adultos. E assim acabava afastando um pouco o interesse dos adolescentes, né? Odeio, odeio, odeio! Exatamente. O musical, ele meio que é sinônimo de uma forma mais sofisticada de contar histórias. Então esse público não costuma curtir tanto assim. No entanto, lá em 2002, o Disney Channel encomendou um episódio musical para a sua série Mano a Mana. Uma das séries favoritas dos paulistas, né? Mano a Mana. É assim que fala, né? Ninguém vai te pegar! Esse episódio foi muito bem recebido, teve uma ótima audiência e o Disney Channel falou assim, quer saber? Vamos tentar mais uma vez. Então eles encomendaram um novo episódio musical, dessa vez para a série As Visões da Raven. As Visões da Raven! Mais uma vez deu muito certo e encheu os executivos do Disney Channel de confiança de que talvez estivesse na hora de eles darem um passo além. Eles queriam mais musicais. E dessa vez, não colocando eles dentro de alguma série que já existisse. Mas sim uma nova propriedade intelectual, uma nova franquia. E foi assim, a partir dessa demanda e desse desejo de fazer algo de sucesso e totalmente novo, que nasceu High School Musical. Uma parada que realmente fez muito sucesso. Lançando em 2005, diretamente para a TV com o roteiro de Peter Barsochini, de Zona Mortal, e direção de Kenny Ortega, de Michael Jackson, This Is It. High School Musical abre ali numa festinha que tá rolando no Réveillon. A gente conhece o tal do Troy, interpretado pelo Zac Efron. Ele está ali de boa, tranquilamente, mas aí o pessoal fala, vai lá cantar no karaokê. E ele não é cantor, ele não manja muito. Mas aí aparece uma tal de Gabriela, interpretada pela Vanessa Hildes, que também quer cantar ali no meio. Então eles se juntam e falam, quer saber, vamos cantar junto. Eles não eram cantores, mas o que eles fazem aqui, meu amigo, é dar show. Mas também quando toca evidências, vamos combinar que é fácil, né? Mas atende-se, é uma pequena cantoria. Primeira vez que eles estão se vendo. Mas a paixão, cara, é uma bagulha tão forte, que pega no coração dos dois e eles... Ah, eu amo você! Eles ensaiam uma paquerinha ali, só que a Gabriela tem que ir pra casa. E é muito rápido, eles numa correria e tudo mais. E aí ele acaba não conseguindo pegar o contato dela. A gente até pensa assim, será que esse casal não vai se juntar? Então, onde é que você mora? Subiu! Geralmente, os telefilmes, né? Esses filmes feitos direto pra TV, eles não têm tempo a perder, porque eles precisam manter a audiência ali, entendeu? E quando a gente fala de pré-adolescente, então, poxa, o filme não pode começar devagar. Senão, o pré-adolescente abandona. Só que esse filme aqui, tu não tá entendendo? Em cinco minutos, a gente vê os caras cantarem, se apaixonarem, fazerem coreografia. Cara, tudo isso acontece em um pouquíssimo tempo. O filme, realmente, ele não perde tempo pra nada. E pede a questão, eles não eram cantores, mas, cara, a afinação tá em dia, pelo menos, né? E vale mencionar que essa foi a primeira música cantada nesses filmes e acabou se tornando um grande sucesso, né? Inclusive, tem a versão da Joelma, eu vou tomar um tacacá. Eu vou tomar um tacacá! Mentira, foi Start of Something New. Start of Something New Uma semana depois, o Troy tá na escola dele, a ex-high school, e ele tá um pouco triste, porque ele perdeu o amor da vida dele, né? Mas, por coincidência do destino, a Gabriela estava se mudando e agora ela vai estudar na escola dele. Então, eles se encontram, é aquela coisa linda. E ela fala pra ele assim, olha, vai rolar esse musical aqui, esse concurso musical. Você quer participar também? E ele fala, não, eu não quero, porque meu coração está nos esportes. Porque eu gosto de basquete. É, acontece que o Troy, apesar de ter chegado no karaokê e ter dado show, ele não é conhecido por isso. Ele é, na escola, o cara popular. Ele é o capitão do time de basquete. Com 1,60m, que coisa bem louca isso. Faz parte do jogo, ele tem muita habilidade, entendeu? Ele não precisa dar altura, tamanha a habilidade dele. Então, ele lidera os Wildcats, que são esse time de gente maneira, né? Tu é um Wildcat? Cara, eu não era um Wildcat, mas hoje em dia... Só que o Troy tem vontade de participar, então ele até comenta com o melhor amigo dele, o Chad. Ele fala assim, ó, vai rolar um negócio aqui de música e tal, achei meio bacaninha. E o Chad fala pra ele assim, não, que isso, música é coisa de otário. Não, ele não fala assim. É só uma questão de roupa e maquiagem. Isso me dá medo. Ele fala alguma coisa parecida com isso, cinco segundos antes de o próprio Chad começar a cantar junto com o Troy. Cara, essa parte me pega de uma maneira destruidora. Porque, tipo assim, é o musical. Eu sei que vão ter várias cenas que a pessoa tem que cantar e coisarada. Só que assim, é o cara do basquete falando que não é pra cantar. E aí ele fala pra não cantar cantando? Enfim, a hipocrisia. Cara, essa cena é muito... Uma das melhores da saga justamente por isso, entendeu? Porque ele tá falando pro cara que nada vê esse negócio de música. Isso aí é bombagem, entendeu? Só que aí ele fala isso tudo cantando. Ô, Troy não, canta não, é legal. E também não vai dançar. Mas durante essa música eles usam o kick da bola de basquete no chão como percussão da música. A música é legal, vai. Tipo assim, não é pra gente, é óbvio. Mas é legal eles usarem a bola, fazer o efeito sonoro do pé escorregando na quadra. É, é legal. Isso aqui é bom, tá? Mas um detalhe curioso é o seguinte, tá? As canções não são feitas pelo nosso querido Zac Efron. Ele é o ator principal, ele faz o Troy. Mas na hora do canto, quem entra em cena é o Drew Sealy. Que é o cara que tem essa voz maravilhosa e tal. O senhor é uma farsa. Mas uma coisa tem que se adiantar, tá? No segundo, terceiro filme, é o Zac Efron que canta. É, o Drew Sealy, ele até fez teste pra ser o Troy. Só que ele acabou não sendo aprovado. O pessoal preferiu o Zac Efron. Porém, a voz do Drew Sealy se adaptava melhor às canções que já haviam sido compostas. Então no primeiro filme ficou ele. E aí depois o pessoal acabou adaptando as músicas pra elas se encaixarem a voz do Zac Efron. Eu prefiro a voz do Zac Efron. Ah. Eu como... Formado em canto e regência. Tu tá se esquecendo de Wildcats, Wildcats going in the game. Não é o Zac Efron cantando. E é uma das melhores canções da saga inteira. Mas é... É sério de quem? Não é do Zac Efron. E é libero, 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 libero... Ah, então, porra. Libero, 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 sim. Quem não tá nada feliz com essa história tá da Sharpay Evans e seu irmão, o Ryan. Porque eles dois sempre cantam. Eles são as grandes estrelas dos musicais e tudo mais. E ela tá preocupada achando que esses dois aí vão roubar o brilhantismo dela. Então ela chega pras nerds e fala assim, ó, chama a querida da Gabriela que ela é inteligente. Manda ela integrar e o time de vocês, que daí ela vai ocupar o tempo dela com estudo e não com música. O conselho que qualquer pai daria pro seu filho, né? É verdade. Porque ambiente de música é ambiente de droga. Vocês caem fora de ambiente de música, hein? Só que isso não faz com que a Gabriela abandone a música. Não é à toa que no dia que vão rolar as audições pra participar do musical, ela vai até lá. E o próprio Troy vai até lá também. E aí eles ficam assistindo a diretora Regis Tadeu mandar todos os candidatos embora, entendeu? Nenhum é bom o suficiente pra ela. Tem uns que nem começam a cantar e ela já demite eles. É porque você não conhece Menor Or. Não, eu conheço Menor Or. Não conhece Menor Or. E aí os dois ficam ali naquele, pô, será que a gente canta? Será que a gente vai? Será que a gente não vai? E eles acabam não indo. Eles ficam com vergonha, ficam com medo de ir e tudo mais. E aí depois que a senhora Regis Tadeu sai da sala, eles decidem que aí sim eles vão ir lá e vão soltar a letra, vão soltar a voz. Então eles conversam com a Kelsey, que é a pianista, e a compositora das músicas e ela solta a braba pra eles e eles começam a cantar. Caneta azul está marcada com a minha letra. Acontece que a senhora Regis Tadeu estava lá ouvindo, ela estava meio escondida, mas ela estava lá ouvindo, entendeu? E quando essa música vem no ouvido dela, quando vem esse som maravilhoso de caneta azul, ela não aguenta, né, cara? Ela fala assim, caraca, tem que chamar eles. Vocês terão uma chance. Kelsey, dá pra eles o dueto do segundo ato. Trabalha isso com eles. Certo. E aí é o seguinte, esses dois agora podem ser os protagonistas do musical. E aí a Sharpay fala, maldita Gabriela. Nova chance! A partir desse momento, o Troy sai do armário de uma vez por todas e assume o seu amor pela música. Então ele começa a ensaiar bastante com a Gabriela, com a Kelsey e isso começa a deixar todo mundo incomodado. Porque o que acontece? O Chad, o amigo dele lá dos Wildcats, ele pensa assim, pô, o cara é o capitão do time e ele não tá treinando aqui, entendeu? Ele faltou o treino pra ir lá cantar. E aí sabe o que eles fazem? Eles dão uma de Game of Thrones, entendeu? Esse pessoal do basquete fala com os nerds, organizam uma chamada de vídeo secreta pra mostrar pra Gabriela que o nosso querido Troy não tá nem aí pra ela, não tá nem aí pra música. A Gabriela não é importante. Eu vou esquecer dela. Eu vou esquecer esse musical e nós vamos lá ganhar esse campeonato. Tu é babaca, cara! E aí quando a Gabriela vê isso, ela fica arrasada. Ela fica triste. Ela vai até a escadaria, começa a cantar, triste, chorando e se esfregando nos corrimãos. Essa interpretação dela é bonita, vai. É, é tipo assim, estou muito triste. É uma mistura de tristeza com sensualidade. Triste com tesão. Você me deixou triste, triste com tesão. E aí nos dias seguintes a gente vai ver que os dois ficaram muito tristes, entendeu? Porque o Troy realmente, ele quis aparecer pros amigos, falou que não ligava pra música. Fandou mal, hein? Essa situação chatíssima, eles ficam arrastando a bunda de um lado pro outro que nem o urso do pica-pau lá. E os amigos deles começam a perceber assim, caraca, eu acho que a gente mandou mal, entendeu? E aí esse pessoal todo que havia armado toda essa maracutaia se une pra falar pra eles assim, ô, sabe a chamada de vídeo? Sabe essa treta toda? Foi a gente que causou perdão pelo vacilo. Eu vacilei, pô, tô ciente. E aí eu diria assim, que por mais que o filme tente fazer a gente não gostar da Sharpay Evans, os personagens mais detestáveis são os amigos dos protagonistas. Porque eles são uns filhos da p***. Tá uma erra, rapaziada! É, cara, porque esses amigos aí, eles são detestáveis. Eles ficam fazendo esses joguinhos aí pra tentar ferrar a vida dos dois. E eles ficam olhando e falam assim, por quê? Por quê, cara? Deixa eles cantar, deixa eles jogarem basquete. É uma rixa que não faz muito sentido, entendeu? Mas, assim, indo pra outros aspectos do roteiro, aqui tem toda uma história sobre romper preconceito, sobre o cara que tava lá jogando basquete. Mas ele pode cantar também, ele não tem que ser julgado pelos seus amigos por causa disso. E aí eu acho que o texto do filme é competente. Mas é aquela história que a gente tá meio careca de saber já, né? Meio clichezinha. É bem clichezinho. Ele tem essa mensagem, acho que ele consegue transmitir essa parada de, tipo assim, a gente não é só um rótulo e tal. Mas, no fim das contas, o que todo mundo lembra é das músicas, né? Gabriela perdoa o Troy e eles decidem que vão cantar. O problema é que a Sharpey é praticamente a Cersei Lannister de Game of Thrones. Ela consegue mexer nos pauzinhos dela e conseguir convencer a professora Regis Tadeu de remarcar o dia da parada pra coincidir com o teste de inteligência lá, o triátulo, e também com o jogo de basquete. Quando se joga o jogo dos tronos, ou vencem, ou morrem. Tudo acontece na mesma hora e no mesmo dia. Aí o pessoal realmente queria ferrar esse musical e essa competição aí de triátulo, né? Porque, pô, quem é que vai querer ver isso ao invés de basquete? Acontece que por mais que a Sharpey faça toda essa tramóia, o que ela não sabe é que essa escola, além de ter vários músicos talentosíssimos, tem alguns dos maiores hackers da história. Então o que que eles fazem? Descobriram que o Mr. Roboto tava lá adolescente, né? Você não é eu. Ele tava lá com o capuzinho aqui, ó. E aí o que que o pessoal faz? Eles hackeiam os sistemas do placar, e sem placar não tem jogo. E ao mesmo tempo eles hackeiam o placar das Olimpíadas. Eles tiram tudo fora do ar, entendeu? Ninguém consegue nem fazer um pix, nem desconectar nada naquela escola. E aí as competições param. E a única coisa que dá pra fazer sem isso aí é cantar. Então enquanto o jogo tá parado e as Olimpíadas de matemática estão paradas, o pessoal vai lá, chega no musical... Desculpa, eu falei triátulo, é decátulo. Pô, cara, mas eles são, ó, eles são tudo parentes. Triátulo, o cara sai correndo, anotando assim dele nada, fazendo um cálculo. E aí a Gabriela e o Troy chegam atrasados, mas eles chegam pra apresentação geral, que tava no jogo, que tava nas Olimpíadas, chegam, e aí não tem, né, cara? Aí eles vão soltar aquela canção maravilhosa, a minha favorita de todos esses filmes. Essa canção é maravilhosa, cara. Ainda mais a nossa voz. Eles dão um show, e aí a professora Regis Tadeu tem que dar os papéis principais pros dois. A Sharpay fica chateada, o Ryan também. Aí depois o nosso querido Troy sai correndo, volta lá pro basquete, e ele faz o passe que vai dar o ponto da vitória. E isso aqui é o seguinte, né, cara? Tem que lembrar que a nossa querida Sharpay e o irmão ficaram tristes, né? Mas é um filme infantil, então no final das contas todo mundo vai se abraçar e vai comemorar. Os vilões desses filmes sempre terminam muito felizes por terem fracassado. High School Musical custou pouco mais que 4 milhões, só que foi um grande sucesso. Logo que eles fizeram ali a estreia no canal da Disney, teve 7,7 milhões de pessoas assistindo. E depois que eles foram colocar ali no home video pra vender, deu mais de um milhão de vendas na primeira semana. Um grande sucesso, o pessoal deve ter se arrependido de não lançar no cinema, né? Nós somos muito burros. Mais ou menos, porque eles fizeram a mesma coisa que o segundo filme. Mas fato é que até a recepção foi positiva, entendeu? Porque o filme tem uma lição bonitinha por trás, ele tem aquele clichêzinho de história que tá tudo bem. E ele tem músicas legais. Eu não tô falando que elas são músicas que eu vou botar ali no Spotify pra ouvir. Mas, por exemplo, aquela música do basquete, eles usam vários efeitos sonoros da bola, do tênis. São músicas criativas, né? São músicas memoráveis, eu diria, entendeu? Talvez não apareçam no nosso Spotify, né? O que que tu ouve no teu Spotify, geralmente? Uma canção, vai. Calypso. Calypso, bom. Raça Negra. Excelente. Talvez não vá estar... Leandro Leonardo. Muito bom, meu Deus do céu. Talvez não vá estar na tua playlist, mas são músicas muito memoráveis. Por outro lado, assim, se por acaso você tinha, sei lá, mais de 18 anos e caiu no filme por engano, talvez tenha sido uma grande decepção pra você, né? Mas fato é que fez sucesso e por conta disso logo, logo recebeu uma continuação. Com o sucesso do primeiro filme, a Disney correu pra lançar no ano seguinte o segundo filme. Só que o pessoal ainda achava que não era uma boa ideia lançar no cinema. Essa galera deve ser demitida, tá? Você está demitido. Então eles fizeram High School Musical 2, um aninho depois do primeiro, direto para a cerveza. High School Musical 2 tem o mesmo pessoal envolvido no primeiro filme, o Kenny Dançarino e o Peter Cantorinha. Esses nomes são bravos, tá? Tu é babaca? E esse filme começa com o pessoal indo tirar férias, só que antes de tirar as férias, vamos fazer uma canção linda de como é bom tirar férias. Cara, eu adoro isso. Eu adoro que esses filmes, assim, conforme o tempo vai passando, eles começam a cantar coisas cada vez mais óbvias, entendeu? Então é aquela história, a gente precisa ter mais músicas. Então vamos pegar uma coisa que o personagem ia falar e vamos fazer ele cantar isso aleatoriamente, ele narrar o que ele está fazendo, entendeu? Eu não sou idiota! De férias, os jovens querem trabalhar em alguns lugares aleatórios para juntar uma graninha e gastar no Alckmin, no Playstation 2, talvez num carro. Só que a Shar-Pay e o Ryan são ricos, então eles vão lá no resort passar as férias. Chegando lá, a Shar-Pay fala lá para o gerente do local, que é um capacho, contrata o Troy para trabalhar aqui, porque eu gosto dele. Agora tem esse lance, ela se apaixonou pelo Troy do nada. Porque eu amo de verdade! Então ela vai lá, faz o cara vir, só que é o seguinte, ela fala para o gerente, custe o que custar, traga o Troy. Só que o Troy só iria lá trabalhar naquele resort se ele pudesse levar toda a escola junto. Cara, eu achei muito um p*** esse conceito. Pergunta, chega na entrevista de emprego, o cara te oferece R$1.500, mas vale a alimentação. E aí tu fala para ele assim, olha, as condições estão boas, mas eu só venho se eu puder trazer toda a minha família e meus dois vizinhos comigo. E é claro que quando chega a escola toda, rola um musical com a canção do jovem aprendiz. Vamos trabalhar, o lance é o seguinte, eu quero dinheiro para comprar um carrinho. E se sobrar uma grana, eu também vou usar ela para comprar o meu cigarrinho. Rimarinho com oinho é meio covardia da nossa parte, né? Não muito diferente do que fizeram nesse segundo filme aqui. Esses filmes são um belíssimo retrato dos anos 2000. É, um belíssimo retrato sobre a breguice dos anos 2000, porque esse pessoal aqui, cara, está muito apegado a uma moda extremamente confusa, com essas calças com cintura baixa, texturas bizarras. Cara, é realmente um show de horrores. Olha que porcaria, olha. A cena da Sharpay Evans chegando no clube num carro rosa, cara, eu vou dizer que eles entenderam errado a faixa etária do próprio público. Porque, assim, esse segundo filme, ele começa de um jeito que realmente parece que eles miraram pessoas com 5 anos de idade. Inclusive, uma coisa que você vai perceber é que a cinematografia está diferente, porque está tudo mais colorido. O primeiro filme não tinha essas cores tão vibrantes, mas aqui, como é verão, férias, então você vai ver esse filtro um pouco mais amarelado, cores muito vivas, e passa a ideia de que está um calor desgraçado lá. Mas, assim, existe muita verdade nesse filme aqui, tá? Porque o Zac Efron e a Vanessa Hildens se tornaram namorados. Ok, ok! Conforme essa produção foi rolando. Então eles trazem, cara, toda essa paixão para a cena. Essa paixão que nunca dá em nada, né? Porque no primeiro filme eles não beijam, e nesse aqui eles ensaiam esse beijo que não acontece de maneira nenhuma. Que agonia! É, mas no terceiro filme eles transam. Que deselegante! Todo ano rola um show de música nesse resort. Porque tem que rolar música, é óbvio. E a Sharpay, óbvio, quer que o Troy vai lá cantar com ela. Só que o Troy é apaixonado pela Gabriela, esse vagabundo. E aí ele acaba não querendo fazer esse rolê. E aí a Sharpay, a Cersei Lannister desse universo, ela consegue mexer nos pauzinhos e fazer com que o Troy vire instrutor de golfe. Porque supostamente esse maluco sabe jogar golfe também, né? Além de ser bonito, jogar basquete, cantar, ele joga golfe. Por que não? Um homem, uma máquina, uma besta enjaulada. E aí ele começa a ser instrutor de golfe e começa a virar brother de uma galera muito importante. Porque olha só, a Sharpay, ela tem contato com o pessoal lá do Flamengo Basquete. E aí o pessoal olha esse anão jogando e fala, caraca, esse anão joga bem. Lá no clube mirim, ele vai mandar bem. Eu jogar com vocês? É, vamos lá, garoto. Beleza. É isso aí. Ela começa a seduzir ele com coisas materiais, presentinhos, entendeu? Então o pai dela é, sei lá, reitor de uma universidade. Aí ele consegue uma bolsa de estudos pro Troy. Aí a Sharpay quer não sei o que, ela traz uma camiseta nova pra ele, traz um presentinho aqui, um presentinho ali. E o Troy, um Playstation 3, que naquela época era um lançamento. Curtindo um Playstation, né? E o Troy começa a se distanciar dos seus amigos. Ele começa a ficar contagiado com tudo isso aí. E ele, inclusive, promete pra Sharpay que ele vai, então, fazer, sim, uma apresentação musical ao lado dela. Isso incomoda tanto a Gabriela, que fica com ciúmes dos dois ali, entendeu? Porque a essa altura a Gabriela e o Troy já são namorados. Outro negócio, tá? Com todo respeito à Vanessa Hildings, ela tem o carisma de um tijolo. Cara, essa mulher não tem carisma nenhum, cara. É muito sofrente. Eu vou ler ela atuando, assim, tentando entregar alguma coisa. E, cara, não sai nada. Com todo respeito mesmo. Mano, você tem algum problema? Eu concordo. Ela é zero carisma. Mas o casal tá rolando. Ela começa a ficar com ciúmes. E quem também fica enciumado com esses dois é o Ryan. Porque ele foi deixado pela irmã dele. Eles sempre se apresentavam juntos. Só que aqui ela decidiu que ela quer ir com o Troy. E aí ele decide que, então, ele vai se unir aos funcionários do clube. E vai fazer parte da equipe deles pro show de talentos. Se quiser jogar, pega uma luva. Mas eu não danço. Acha que dançar não exige esforço? E aí é a curva do Ryan. Começou como um babaca, cheio de privilégios. Que tinha uma irmã que o indicava ao caminho ruim. Mas ele se transformou. Agora ele é uma pessoa menor. Agora ele é um wildcat. A Shar-Pei operando de maneiras misteriosas. A Cacer Lancer consegue fazer esse pessoal aí que tava ensaiando ser proibido de fazer isso. Ela fala, ô gerente, proíbe a galera de cantar que eu quero dormir. Tem um barulho desgraçado aqui. E olha só, eles conseguem proibir a galera de cantar. E aí a Gabriela fica muito triste com essa história. Ela fala, ô Troy, eu vou embora, tá? Eu não aguento mais essa tua amiguinha fazendo essas coisas aqui. E não aguento mais tu sendo limiante com isso. Mas ela só não fala. Ela canta. Ela fala tipo assim, eu vou embora pra outra faculdade. Eu não aguento mais você e a Shar-Pei. E aí o Troy, ele começa a pensar e ele percebe que ele tá vacilando com seus antigos amigos. Então ele chega na Shar-Pei e diz assim pra ela, ó, eu vou cantar contigo. Mas só se os funcionários aqui do local poderem participar também do show de talentos. E aí ela diz assim, beleza, eles podem. Só que a Gabriela já foi embora nessa altura do campeonato. Então assim, pô, ela já tá fora, entendeu? Complicada essa situação. Aí chega o momento de ensaiar ali e o Troy vai lá junto com a Shar-Pei e tudo mais. Porém, o Ryan pregou uma peça na própria irmã. Ele trocou a música que seria cantada. E a Shar-Pei não sabe a letra dessa nova música. Só o Troy sabe. E aí ele se vê ali e ele pensa, vai, eu acho que eu vou ter que fazer duas voces. Ele vai ter que dar uma de Ed Murphy da música, talvez, entendeu? Só que nesse momento, quando começa a canção, a Gabriela brota do chão como uma flor maravilhosa que tá ali pra cantar ao lado do seu amado. Secretária, às vezes penso em falar contigo. E essa foi a grande apresentação pra todo mundo que só queria ter paz no resort, mas foi obrigado a ouvir essa barulhada o tempo inteiro, né? De ensaio. Flying! Porra, me deixa dormir. Toda vez que eu vou dormir tem alguém que tá todo flying aqui do lado. Mas beleza, o gerente vai anunciar quem venceu e aí quando a gente acha que o prêmio vai pra Shar-Pei, porque sempre vai pra ela, ela tira o microfone da mão do gerente e entrega o prêmio pro Ryan, que fez essas músicas, ele que organizou tudo. E aí a gente vê a curva da Shar-Pei, entendeu? Ela aprendeu com seus erros e terminou o filme aqui em alta, cantando junto em volta da galera, amiga. É, porque, obviamente, mais uma vez ela foi derrotada, os planos dela fracassaram completamente, mas ela tá felicíssima no final, todo mundo na piscina cantando junto. Essa galera aqui tentou me ferrar a vida inteira, eu quero ser amigo deles. Felizmente eles conseguem se beijar, cara. Sério, depois de muito tempo a gente vendo esse casal ensaiando, quase beijava, quase beijava, quase beijava. Eles não se beijavam, mas aqui no final do High School Meal School 2, eles se beijam e é muito fofo, né, cara? É muito lindo a história do amor-feição. High School Meal School 2 teve um orçamento um pouco maior de 7 milhões e mais pessoas ainda assistiram aqui na primeira semana, deu 17,6 milhões de pessoas. Muita gente viu, então, novamente, né, o pessoal lá da Disney deve ter pensado assim, por que não lançamos isso no cinema? Mas o que você quer que eu faça? Eu sou burro. Esse filme fez tanto sucesso que ele conseguiu ficar à frente da audiência da NFL. Cara, eram 17 milhões de pessoas assistindo a estreia disso aqui. Isso aqui foi, tipo assim, um fenômeno. E essa galera, burra, lançou essa parada direto pra TV, cara. Como é que eles fizeram isso? Que burrice. Um fenômeno, já era um fenômeno o High School Musical. E esse segundo filme, que trouxe canções como o Tchê-Tcherê-Rê, como o, sei lá... Camara Amarelo. Camara Amarelo. Cara, várias canções de sucesso, ele transformou essa parada em algo ainda maior. E nem foi pro cinema. E não tinha música Tava Na Balada, pra tu ver, né? Ainda não tinha Tava Na Balada, não tinha Delo na Hilux, Então tinha várias canções que foram aparecer aí sim, no terceiro filme, esse lançado, para o cinema. Só um comentário aqui, tá? Filme tipo comédia bagaceira, musicalzinho infantil, ação genérica, faz o filme com uma hora e trinta, por favor. Ah, o primeiro filme, uma hora e trinta. O segundo, uma hora e quarenta e cinco. Já dava sinais de que eles estavam indo por um caminho perigoso, entendeu? E o terceiro, meu amigo, duas horas e pouco. High School Musical 3 tem novamente o roteiro de Peter Cantoria e direção de Kenny Dançarino. E aqui já começa com o jogo do Wildcats. Wildcats, Wildcats, go win the game! Wildcats, Wildcats, go win the game! Só que é o seguinte, eles não estão win the game, eles estão losing the game, entendeu? Eles estão na pior nesse início. Ah, mas porém, quando eles começam a cantar Wildcats, Wildcats, go win the game! Nesse momento, eles vencem os seus adversários com o poder da música. É, é bom, né? Mas fora de quadra, nem tudo vai bem. Porque é o seguinte, a Gabriela está indo para Stanford, uma universidade muito respeitada. Já o Troy, meu pangó, está indo para a F-Tech, entendeu? É o que ele conseguiu ali pegar. É o mais perto de casa, né? É, está do ladinho de casa dele, ele pensa assim, ah, vai facilitar a minha vida, né? Ou seja, pode ser o fim desse relacionamento. Ah, não! Tudo menos isso! Esse último ano passou muito mais rápido do que eu gostaria. É, eu queria que tudo parasse. E cadê o amor? Foi pra casa do... É claro que antes de eles irem, cada um pra sua universidade, vai rolar uma apresentação musical final. Um último show, entendeu? The Last Dance vai acontecer. E a Shar-Pei, que termina todos os filmes sendo amiga de todo mundo, ela sempre recomeça o filme mostrando que ela não aprendeu porra nenhuma. Ela tem esse espírito de porco. Porque, sabe, ela sempre vive essa curva de, ah, não, mas agora eu sou amigo deles, eu vou dar o prêmio pra não sei quem. E aí depois ela começa o filme com uma arrombada. Você é desprezível! E dessa vez não seria diferente. Ela, como presidente da turma de teatro, decide que essa apresentação final do último ano só terá a presença de uma mulher. Que é ela mesma, entendeu? Dessa vez só vai ter participação feminina pra uma pessoa e ponto final. Machista! Eu acho engraçado o poder que essa mulher tem. Como é que ela consegue mexer nas ordens, nas regras, nas coisas? Como assim? Talvez ela passe um dinheirinho por baixo dos planos pra diretora. Aí já me faz sentido, entendeu? É, a diretora Registadeu, né, se encontrou até com Coldplay. Com um tédio gigantesco. E por falar na diretora, ela comenta que nessa apresentação final vai ter uma galera lá da universidade, da USP, sei lá eu, da onde que eles vêm. Seja diferente, seja único. E essa galera é assim, ó, eles são especialistas em música. Então eles vão estar ali pra escolher a UM, Universidade da Música. Foda, foda. O pessoal da UM vai estar ali assistindo a apresentação e dois alunos receberão uma bolsa de estudos na UM. Viram representantes da Julliard para observar o nosso show. Julliard. Só pra deixar claro que a escola que aparece nos três filmes é a Ishai. E essa escola realmente existe. O filme realmente foi gravado na escola e tudo mais. Então a gente pode ver várias referências de Raiz Comilos como nessa escola. Incluindo o armário da Sharpay Rosa, duplo lindo. Sabe que um aluno tem a chance de usar ele por um ano, entendeu? Você vai ser sorteado. Você vai poder utilizar aquele armário rosa pra colocar sua mochila, seu caderno, seu cigarro, entendeu? Seu vape. Pra mim chega, eu vou ir pra lá. Eu vou largar tudo. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Acontece que a Sharpay não consegue fazer com que realmente seja apenas uma menina se apresentando. Então ela começa a ficar com medo de perder essa vaga pra alguém. Especialmente pra Gabriela, pra Kelsen. Não superou, né? Esse pessoalzinho. Não. Ela tem o espírito de porco. Ela chama o Ryan. Que no segundo filme já tinha se distanciado da sua irmã. Ela chama ele e fala assim, ó. Se aproxima dessa menina, a compositora. E dá um jeito de roubar essa música pra mim. É, mas o Ryan não aprendeu alguma coisa? Não, o Ryan não aprendeu absolutamente nada. Seu acontado! Porém, no meio do caminho acontece algo inesperado. Sempre muito inesperado. O amor. O Ryan se apaixona pela Kelsen. O Ryan era gay. E como era gay, né? O Ryan era pra ser o personagem gay de toda essa franquia. Porém, a Disney achou que era melhor não colocar isso. Ou pelo menos não deixar isso evidente, entendeu? Porque não se adequaria ao público e não sei o que. Então eles removeram isso daí. Removeram os diálogos que deixavam isso claro. E ainda fizeram o Ryan se apaixonar pela Kelsen. Pai, é. Enquanto isso, a Gabriela recebe ali uma mensagem da Stanford falando que ela foi selecionada. Ela vai poder entrar. Só que ela fica de bico fechado. Porque ela não sabe se ela quer ir pra Stanford ou fazer mecatrônica no Senai. Ela tá entre essas duas coisas. Ao mesmo tempo, isso acontece também com o nosso querido Troy, entendeu? Que ele fica entre a faculdade da música, a UM. Ou talvez ali ir pra faculdade de basquete, entendeu? Porque ele gosta das duas coisas. O coração dele está tanto no basquete quanto na música. E aí o amigo dele, o Chad, convida ele até um ferro velho buscar sei lá o que pra arrumar a caminhoneta dele. E quando eles chegam lá, eles cantam a música Desista dos Seus Sonhos e Fica no Basquete. Agora, eu acho maravilhosa essa visão que o figurinista tinha do que é um cara que trabalha com mecânica, né? Porque bom o visual do Troy, cara. Que isso. É muito massa, né? É uma cruza de Axl Rose com... Village People. Cara, eu ia falar uma cruza de Axl Rose com o CJ, mas pode ser uma cruza de Axl Rose com o Village People. Cara, eu acho muito legal que nessa música tem um momento que o menino vira criança. Que momento é esse? Ah, é verdade, cara. Essa canção tem um momento muito massa em que os dois personagens são substituídos por criança, cara. São os garotos virando meninos. Essa parte é muito linda. Eu assino embaixo. Você assina embaixo. Eu assino embaixo. Bom, a Sharpay fica sabendo de tudo isso que tá rolando. Descobre que a Gabriela foi convidada a ir pra Stanford. E aí ela faz um plano de manipulação, que é chegar pro Troy e falar Troy, a Gabriela tá louca pra ir embora daqui, mas ela não vai por causa de ti. Tu tá empatando, amigo. Eu acho que tu deveria deixar esse pássaro voar. E aí o Troy chega e fala assim, ô Gabriela, na moralzinha, pode ir, pode viver tua vida, tá de boa. Não, não é assim que ele canta. Como é que ele faz? Cara, essa daí, pra mim, é uma das músicas mais lindas de toda a saga. Ele canta isso pra ela. E aí a Gabriela começa a pensar assim, quer saber, eu vou ir embora mesmo. E ela vaza. Já o Troy fica ali vivendo uma situação muito ruim. Porque o pai dele, que é um grande astro do basquete... Um basqueteiro. Na verdade é um astro, assim, desse tamanhinho do basquete. Um astrinho. É, ele é um astrinho, porque na East High o pai dele é muito respeitado. Ele jogou pelo colégio, ele mandava bem e tal. E ele sempre visualizou o filho focado no basquete. Mas assim, com todo respeito, o pai dele ser bom na East High é tipo, sei lá, eu mandar bem aqui na terceira divisão do Nova Petrópolis. Exatamente, não quer dizer absolutamente nada. E o pai dele demonstra que nesse filme, realmente, todos os amigos, todos os familiares, eles são uns merda. Quando ele descobre que o Troy quer ir fazer a faculdade de música, ele começa a acedar o filho. Ele fala, não, não, não. Um não. Um não. Você me criou pra eu tomar as minhas próprias decisões. E é isso que eu vou fazer. Não é você, nem o Chad, nem uma outra pessoa. Só eu. E aí o Troy fica completamente arrasado e decide que ele vai sair no meio da noite. Vai invadir o colégio East High. E vai cantar pelo meio dos corredores lá. É, e vai brigar com um monte de bola do CGI. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E os corredores aqui vão girar, tá? E o Christopher Nolan tá lá na casa dele assistindo isso aqui e fala, hum, tive uma ideia pra fazer meu filme à origem. Que safadeza é essa aí? O Troy recebe uma ligação da Gabriela e ela fala que não vai lá pra representação, não vai pro baile, porque ela não quer se despedir dele, ela não vai aguentar essa dor no coração, não tem como. Então ele pega o carro, cruza 1.600 quilômetros em um dia pra poder ver ela, dá um abitóculo. Deve ter um, sei lá, um escudo. Lembra do escudo do Gran Turismo? Lembro. Deve ser esse. E ele consertou o carro lá na mecânica, aquele dia lá que ele tava vestido de Jackson Rose. Foi isso? É isso aí. E o carro dele era uma merda. Inclusive ele fala isso, meu carro é uma merda. Ele fala isso? Meu carro é uma merda? Ele fala, cara. Porque essa cena é boa, deve ser, hein? Meu carro é uma merda. Enquanto o Troy tá lá com a Gabriela, o show começa, entendeu? E aí, meu amigo, cadê os caras pra cantar aqui? Eles não vão chegar a tempo, será? Não sei. O que eu sei é que a assistente da Shar-Pei tenta substituir ela no show. E o cara que iria ser o Troy ali é substituído por um outro tonto que é colocado nesse terceiro filme aqui. Que f***? Quem diabos é você? Cara, esse filme tem dois personagens completamente aleatórios. Essa assistente da Shar-Pei, a Tiara. E um menininho que é pra ser o novo talento do basquete depois que o Troy for embora. Que é o cabelinho lambido da porra. Não sei o nome desse menininho aqui. Paté. Paté, esses dois. Paté, desculpa. O fato é que esses dois personagens estão no filme pra absolutamente nada. Pra fazer com que esse filme tenha duas horas de duração. Porque se não tivesse esses dois arrombadinhos aqui, dava pra cortar mais coisa. Mas aí botaram esses dois boca aberta. Pra que agredir? Não tem necessidade isso. E do nada o Troy aparece e traz a Gabriela porque aparentemente ela só precisava de uma carona mesmo, né? Daí tem esse grande show final, uma alegria. No dia seguinte tem a formatura e a gente entende o destino de cada personagem, entendeu? A Kelsey e o Ryan ganharam faculdade de música na 1. Foda, cara. Eles vão ir na 1. É, eles vão na 1 porque eles são muito bons, entendeu? A Sharpay vai virar herdeira, coisa que ela já era. Então ela só vai seguir o fluxo natural das coisas. E também a gente vê o destino do Troy, que ele fala o seguinte. Vou ficar na faculdade perto da Gabriela. Fica bem pertinho, vai ser fácil encontrar ela. Um vai fazer a tech e o outro ser mais. Mas tudo bem. Essa foi a escolha que eles fizeram. Mas ele decidiu que vai fazer tanto música quanto basquete. Eu escolhi o basquete bom, mas eu também escolhi o teatro. E o Shed ouvindo isso, não tem o quarto filme. Mas no quarto filme não tenha dúvida que o amigo dele vai dar um jeito de sabotar a vida. Vai destruir a faculdade. Vai botar um C4 na merda. Ele no fundo começou a cantar assim baixinho. Wildcats, Wildcats will lose the game. Ai, que idiota. Você é um idiota. Tem mira com todo mundo cantando, né? Por que não? Afinal de contas, todo fracasso precisa ser comemorado. Então os vilões também estão super felizes. Aiscombeu ficou 3, zona da formatura, custou 11 milhões e faturou 252. Fazendo muita gente ficar feliz e triste ao mesmo tempo, né? Porque pensaram assim, cara, a gente não lançou o 2 para o cinema. Por quê? Eles foram muito, mas muito mal nessa. Porque o segundo filme teria feito uma fortuna nos cinemas. Não foi lançado. Esse terceiro foi a prova do sucesso disso. As críticas foram um pouco inferiores a dos outros filmes. Pelo cansaço também, né? Basicamente é a mesma coisa, né? Não tem muita diferença. Eu diria que dos três filmes o único que talvez se destaque um pouco mais é o primeiro por causa das músicas, né? É, e o terceiro ele se destaca porque a cinematografia é melhor. Você percebe que ele é um filme mais bem acabado, né? Ele realmente foi feito para o cinema. Então tem enquadramentos melhores, efeitos especiais também ali na parte do show do Troy lá na quadra de basquete. Tu percebe que tem um esmero maior no filme, né? Exceto isso! E só para deixar claro, High School Musical, a saga, não tem só esses três filmes não, tá, meu amigo? Tem um filme spin-off da Sharpay, que eu me nego a falar sobre. E também tem aí o reality show brasileiro, High School Musical Brasil, onde eles fizeram aí uma dinâmica brasileira da parada. Tinha até a Vanessa Camargo lá, você viu? Foi lá que eles descobriram Ana Castela, Lua Pereira, MC Cabelinho, e vários outros artistas que até hoje fazem sucesso. O Rian? O Rian foi de lá? Eu acho que também foi, olha, foi um grande evento. Tá falando da elite. Fato é que também tem a série High School Musical com os atores do filme, né? Não, sem os atores do filme, com outros atores, e eu gostaria de trazer agora uma informação unida de opinião. Porque os filmes High School Musical mostraram para o mundo Vanessa Hildjans e Zac Efron. E aí veio essa série de High School Musical com um orçamento pequenininho, bem escondidinha, e ela revelou para o mundo a Olivia Rodrigo, que é maior do que a Vanessa Hildjans e do que o Zac Efron. E eu acho isso um fato muito curioso, entendeu? Porque a série é tão pequena, mas ela revelou uma estrela maior, tá? Revelou duas pessoas, a Olivia e o Rodrigo, né? É, eles são bravos, não adianta, né, cara? O Rodrigo que é o apresentador aquele lá do programa. Hildjans! Ah, não é Rodrigo o nome dele. É Rodrigo Faro. É ele, pô! Então é isso, pessoas aí, a saga de musical aqui na Cala Piuí. A gente não faltou respeito, então não vem comentar aqui xingando a gente, que a gente não entendeu genialidade. A gente entende, só que assim, a gente também entende que não é para nós, né? Faltou respeito no momento que a gente não revelou que tem reality show mexicano, argentino e um spin-off chinês. Olha, gente, vamos falar bem sinceramente, f*** isso, né? O fato é que a gente não vai entrar aqui nos meandros do High School Musical Índia, China, Paraguai, porque sinceramente, amigo, eu não tenho tempo para isso, tá? Falando bem sério, desculpa, mas não dá. Mas é, cara, imagina a gente... São muitos, são muitos, muitas opções. A gente gostaria de assistir todas elas, mas elas são realmente muitas, então não é possível. Sem tempo, irmão. Mas o que a gente vai fazer aqui e entregar de bondeja para vocês é o ranking dos melhores e piores. Para mim, o terceiro filme é melhor, porque eu acho ele mais bem acabado. Mas o primeiro é... Na verdade, é o... Não, o primeiro é melhor. Ah, obrigado, pô. O primeiro tem os maiores sucessos. Primeiro, daí depois tem o terceiro, e depois, por último, o segundo. O segundo filme é muito ruim. Desculpa, ele é muito ruim, cara. Esse pessoal lá no verão, aí o menino, em vez de trabalhar, não bastou ele levar todo aquele bando de vagabundo atrás dele. Ele ainda por cima não trabalha, ele passa o tempo inteiro atrás do rabo de saia. É, foda, cara, é um vagabundo. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho. Desculpa se a gente faltou com respeito em algum momento ou outro, se você é fã de High School Musical. Desculpa se você não é fã de High School Musical, que teve que ver esse vídeo. A gente ama vocês. Deixa aqui um comentário, qual a sua música favorita de High School Musical? Wildcats, wildcats, going in the game. Tem várias músicas memoráveis, deixa aqui seu comentário. Não esquece de conferir na descrição do vídeo os links que vão levar você para as nossas redes sociais, para as lives do Miguel e para o PeeweeCast. E a gente se vê numa próxima vez, aqui no canal Peewee. Peewee, Peewee, we'll lose the game. Yeah! Yeah!